E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez aqui com você. E hoje, pra gente falar rapidamente, tá? Eu soltei esse tempo, se eu traz uma dica, não sei se vocês viram no nosso feed, mas onde eu falava da organização de cadastro. E agora eu vou fazer um vídeo pra explicar como é que a gente organiza o nosso cadastro, né? Primeiro de tudo, tá? A gente tem uma planilha. Aonde estão organizados os títulos dos nossos anúncios e as informações principais, como o peso, medida, código de barra, classificação fiscal do nosso produto, preço de venda, o preço de custo, essas informações que são informações numéricas, vamos chamar assim, que tem que ser configuradas, né? Como marca, essas coisas, tá? Então, ali dentro, a gente separa marca a marca e tem uma planilha pra cada uma delas, ok? Então, partindo disso, a gente cria uma pasta pra marca. E aí, dentro dessa pasta, a gente tem a planilha lá. Então, essa planilha vai dentro da pasta da marca 1, aonde a gente vai começar a cadastrar. E aí, depois, a sequência da nossa organização, ela é baseada em uma pasta por produto. E dentro dessa pasta do produto, a gente organiza, primeiro de tudo, o nome dessa pasta com SKU, mais nome do produto, então é assim que ela começa, tá? Ela começa com SKU, mais nome desse produto, porque fica fácil de você encontrar na busca depois, certo? E dentro dela eu tenho fotos, a primeira foto do produto sozinho com fundo branco e as outras fotos também do produto vão sendo salvas ali. O nome da foto, a gente coloca SKU foto 1, tá? Porque aí eu sempre sei que se eu quiser saber se existe essa foto no meu servidor, porque a gente organiza ela por servidor, eu sei que ela é SKU foto 1, tá certo? SKU foto 2, SKU foto 3, SKU foto 4 e a gente tem a descrição do nosso produto, que pode ser salvo em Word ou em bloco de notas para você já estar, já está facinho ali. Se você precisar criar um kit, você vai simplesmente pegar as duas pastas, juntar as duas descrições, pegar as duas fotos, juntar as duas fotos e o seu kit está criado com muita velocidade. Isso te dá atração. Então você gasta mais energia arrumando o anúncio do que efetivamente anunciando, tá certo? Depois para anunciar é muito mais fácil. Então comenta aí comigo como é que você organiza a sua estrutura de anúncio. Se você é nosso aluno ou nosso mentorado, sabe que o que eu sempre falo é isso. Se você obedece ou não, eu não sei. Se você me escuta ou não, eu não sei. Mas com certeza se você está fazendo, a tua vida está muito mais facilitada do que ela já foi, tá certo? Então deixa aqui embaixo. Valeu, mão para cima. Tchau. 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 Tchau.